O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. E nós já começamos o FPR Notícias de hoje falando nas alterações do funcionamento dos restaurantes universitários da UFPR. Essas mudanças acontecem devido aos cortes no orçamento de custeio e para o mês de julho teremos o fechamento de unidades do RU durante as férias. Confira como fica o funcionamento. Durante o mês de julho, nove das dez unidades do sistema de restaurantes universitários deverão fechar por períodos que variam de 14 a 25 dias, de acordo com as aulas de cada campus. Em Toledo, o restaurante não fecha, mas servirá apenas almoço do dia 7 de julho até o dia 21. Em Matinhos e Centro de Estudos do Mar, os restaurantes funcionam normalmente até 19 de julho. Do dia 20 até o dia 4 de agosto permanecem fechados. O RU Central, em Curitiba, terá o menor período de paralisação do funcionamento, 14 dias ao todo. A unidade fecha as portas de 8 a 21 de julho. Nas demais unidades do restaurante, tanto de Curitiba como do interior, o funcionamento será interrompido por 25 dias, de 11 de julho a 4 de agosto. Mais informações no site www.pra.ufpr.br. Quem depende dos restaurantes universitários nas férias vai ter que se programar. E falando em alterações, também temos mudanças previstas para os regimentos da universidade. Na última semana, o Conselho de Planejamento e Administração realizou duas sessões extraordinárias para adaptar e atualizar a estrutura organizacional da UFPR. E para conversarmos sobre o assunto, convidamos o Junglos e a Alessandra Rueder, da Coordenadoria de Governância e Riscos da UFPR. Junglos, Alessandra, sejam bem-vindos à UFPR Notícias. Obrigada pela presença. Então, para começar, Junglos, as mudanças foram impostas por um decreto federal. O que exatamente foi solicitado nesse decreto? Apesar desse decreto ter sido lançado só agora em março, o Ciorg, que é o Sistema Integrado dos Organogramas, ele já vem há algum tempo. É um sistema de informática que foi lançado pelo Ministério do Planejamento, ainda agora Ministério da Economia, aonde todas as instituições federais vão cadastrar os seus organogramas, suas caixinhas. Porém, tem muitas regras e essas regras todas foram colocadas num manual, o manual do Ciorg. Então, nós tínhamos que obedecer todas essas regras. Por exemplo, você não pode ter uma unidade organizacional aonde não tenha função administrativa, função gratificada, cadastrada. Ou uma CD, que é um cargo de direção, ou uma FG, que é uma função de gratificação. Então, juntamente com esse decreto, veio o corte de algumas funções colocadas pelo governo federal. Quais são essas funções? É a função de gratificação de número 4 até número 9. Na nossa instituição, nós temos as funções de número 4, 5 e algumas de 6, funções gratificadas. Como a instituição, ao longo do tempo, foi criando algumas unidades e alocando somente essas funções FG, 4, 5 e 6, nós tivemos agora, por esse decreto, que cortar essas unidades e, a partir de 1º de agosto, o decreto diz que nós vamos perder essas funções. Para isso, todas as unidades, as grandes unidades, setores, pró-reitorias, superintendências, agências, suplementares, tiveram que adaptar e atualizar os seus organogramas para que a gente fizesse os cadastros no nosso sistema. É um sistema de informática estruturante para todo o órgão federal, onde nós vamos, a partir dali, alocar ou apensar os outros sistemas. Como, por exemplo, o CIAP, que é a folha de pagamento, o SDP, que são viagens e diárias, o CIAF, que é um sistema financeiro, e outros sistemas que o governo está dizendo que vão ficar pendurados nesse sistema. Então, nossa unidade, chamado Governança e Risco, assumiu essa responsabilidade, até por tratar que seriam riscos, até para a folha de pagamento e para sistemas de concessão de passagens, e nós propomos para que todos os diretores e superintendentes fizessem as suas atualizações. Desde já, eu agradeço o empenho, a universidade agradece o empenho de todos os dirigentes da universidade por ter atualizado e se adaptado a essa nova metodologia, esse novo sistema proposto pelo governo. Aí depois vem os próximos passos, mas nesse instante o nosso Conselho de Administração aprovou, então, todos os regimentos, pelas quais agora nós temos outras tarefas a fazer. E, Alexandra, como que vão ser feitas a implementação dessas mudanças? Então, agora que estamos com todos os regimentos atualizados, aprovados aí no Conselho, a gente vai fazer nessa segunda etapa o cadastro das unidades administrativas e as funções correlatas. Aí, já vamos aproveitar a oportunidade nesse cadastro para padronizar a nomenclatura, principalmente das funções, porque a das unidades a gente já fez a padronização no momento de atualização dos regimentos. Terminando essa etapa, a gente entra com a área de RH na fase de alocação dos servidores nessas unidades administrativas, distribuição dos servidores e funções nas unidades criadas no Ciorg. Então, eles vão fazer essa propagação para a área de RH, de pagamento, de registro funcional e esse tipo de coisa. E, numa próxima etapa, que seria a quarta e última etapa do projeto, vai ser a propagação para a universidade dessas atualizações. Aí, a gente vai atualizar as unidades no SEI e nos demais sistemas internos que a gente usa aqui na instituição. E, Junglos, como é que isso impacta no dia a dia do trabalho e da imagem da instituição da Universidade Federal do Paraná? Esse decreto e também o Ciorg, o sistema estruturante, quando ele foi priorizado, ele já definiu que as instituições deveriam ter sua máquina mais enxuta. Para o nosso trabalho e para o trabalho das unidades, agora, no meu entender, para o lado da governança, vai ficar muito mais tranquilo de trabalhar. Os nossos próximos passos da nossa unidade, por exemplo, que está no nosso escopo, no nosso projeto, seria o cálculo dos custos de cada processo, de cada unidade. Então, veja que eu tinha um pouco de dificuldade de calcular custos de uma unidade muito pequena, onde eu só tenho uma pessoa lotada com atividades restritas. Agora, não. O rol de atividade daquela grande unidade, nós vamos poder mapear e também, principalmente, fazer a gestão dos riscos elencados para aquela unidade. Agora, nós temos um chefe daquela unidade que tem pessoas alocadas, que tem um rol de atribuições e que, por ali, passam processos de trabalho. Então, nós estamos agora fazendo o mapeamento dos processos que passam por essas unidades, a gestão de riscos, que o governo federal tem tanto solicitado para a gente, assim como os órgãos de controle, e também os custos dessa unidade. Legal, está certo. Junglos, Alexandra, agradeço novamente a presença de vocês aqui no UFPR Notícias. E agora, a Companhia de Teatro da UFPR promoveu uma série de diálogos e ações artísticas durante o mês de junho, o mês do orgulho LGBTI+. Sobre as práticas de criação e legitimação dos corpos trans em cena. Corpos invisíveis e não hegemônicos que revelam a potência das suas trajetórias artísticas em cena e para além delas. O mês do orgulho LGBTI+, teve na UFPR um espaço privilegiado para um encontro urgente. Quando a diversidade entra em cena, quatro dias de reflexões que trouxeram a vivência trans à tona. A Companhia de Teatro da Universidade assumiu a dianteira para que a comunidade LGBTI+, formada por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais, pudesse colocar à mesa suas práticas de criação na relação desafiadora dos corpos com a cidade. O evento cena e diversidade é um evento promovido pela Companhia de Teatro da UFPR. Eu acho que existe um lugar de Companhia de Teatro Universitária que tem um compromisso em estabelecer um diálogo com a sociedade e com as comunidades. A garantia de respeito e maior entendimento das vivências LGBTI+, é a assinatura que o evento cena e diversidade pretende estender para todas as fronteiras. eu acho importante a gente debater, conversar sobre isso, terem pessoas que estão afim de falar e pensar sobre, porque a transfobia não é um problema nosso em pessoas trans, a gente sofre a transfobia porque pessoas cis fazem isso com a gente, as pessoas cis precisam tomar isso para elas, porque se elas estão onde elas estão, hoje em dia, é porque estão pisando em muitas outras pessoas. Acho importante esse espaço de debate, de troca, não só para pensar dentro das artes, porque são vários níveis e camadas que o debate acaba atravessando. Tem um tema, mas ele vai para vários lugares. Professora e primeira doutora travesti negra formada na UFPR, Meg Oliveira, ressalta a formação de professores para uma visão ampliada da questão LGBT no espaço escolar. Eu sou professor aqui na universidade e mesmo que eu não queira a questão LGBT, ela vai me acompanhar, porque eu sou uma professora travesti e na minha prática docência, nos conteúdos que eu trabalho, no meu cotidiano, essa questão é emblemática, ela é fundamental, principalmente porque eu trabalho em formação de professores e professoras, em curso de licenciaturas e é fundamental que esses futuros professores e professoras, eles tenham uma visão ampliada do espaço escolar e percebam que essa pluralidade, que essa diversidade, ela precisa ser contemplada também nas práticas cotidianas nas escolas. A exposição de vídeo, documentários, oficinas e rodas de conversações coloriram o evento, assim como os curtas estrelados pela Laísa Machado, que faz questão de reforçar a abertura de espaços diante de uma realidade trans ainda invisível. O orgulho LGBT não pode ser no mês de junho, tem que ser nesses 12 meses, por quê? Porque nós, há anos, nós servimos só, às vezes, como referência de base de estudo, mas a gente precisa protagonizar agora, precisa desses espaços, esses espaços precisam estar abertos para a gente e eu vejo que ainda é uma luz no fim do túnel, claro que eu acho que vai se expandir cada vez mais, porque a gente veio e veio para ficar e vai evoluindo cada vez mais, mas esses espaços precisam ser criados e se eles não são criados, nós, enquanto artistas trans, estamos criando. É essencial abrir esse espaço de diálogo e possibilitar que pessoas de fora venham conversar a respeito da transgenialidade. Tudo começa aqui, então é muito, muito importante e cada um, cada um que se encontra aqui, que a pessoa transa, enfim, está dentro do movimento LGBTI e está se impondo dentro da universidade, está fazendo isso com sangue. O Sena Diversidade foi promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. E para quem quer conhecer mais sobre a Universidade Federal do Paraná, a Feira de Cursos e Profissões abre as portas da universidade para a comunidade, para apresentar os cursos de graduação, atividades formativas e os serviços da UFPR. Nesse ano, a feira está marcada para agosto e acontece entre os dias 8 e 10 em Jandaia do Sul e 22 e 25 em Curitiba. E essa semana já pode ser marcada por muitas variações climáticas em todo o Paraná. Vamos ver como fica o tempo na previsão do CIMEPAR. O tempo volta a ficar instável em quase todas as regiões do Paraná nessa semana. Na terça-feira, cidades da metade sul do estado apresentam formação de nuvens de chuva e a região norte mantém o tempo mais seco e quente. A temperatura máxima de Toledo chega aos 23 graus, de Palotina aos 25 graus e de Jandaia do Sul aos 27 graus. Já na quarta-feira, o frio avança pelos estados da região sul, mas com pouca presença de chuva e de nebulosidade. Em Curitiba, a temperatura fica entre 13 e 18 graus. E na quinta-feira, aí sim vem chuva para a região do litoral paranaense. A probabilidade chega a 80% em Pontal do Paraná e as rajadas de vento podem atingir 34 km por hora em Matinhos. A temperatura não passa de 18 graus nas duas cidades. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente, mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios também são muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri